Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Na madrugada deste sábado, 10 de junho, ocorreu um grave acidente com colisão frontal na BR-116, quilômetro 360, em Tapes. Segundo informações do site Clique Regional, o motorista de 52 anos que veio a óbito após a colisão frontal com o veículo ônibus foi identificado como Edemar Oliveira dos Santos. A vítima residia na localidade de Pontaleira, interior de Sentinela do Sul. O velório deve ocorrer na Capela Mortuária de Sentinela do Sul e o corpo será sepultado no cemitério do município. Legenda por Sônia Ruberti